Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura cível, tipo, ah não, você não vai poder sair, você vai ver só... É tipo assim, você pode estar querendo sair de São Paulo pra fugir da aplicação da pena. Então é uma coisa muito séria. E é inafiançável também. É, a gente tem visto no Brasil, assim, umas coisas que são, na minha opinião, bem alarmantes, pra dizer o mínimo, tá? Assim, se não acende um alerta, e eu sei que não acende um alerta vermelho na maioria, quer dizer, não sei se na maioria, mas em muitas pessoas, que é, por exemplo, o caso do Léo. Bom, vamos lá, ele não pode ficar fora de São Paulo por mais de 10 dias, eu não sei se ainda tá nessa. Esse é o pedido, né? Esse é o pedido, né? Então, é, e aí ele vai ficar impedido também de postar conteúdo e tudo mais. Bom, pra mim, é bem claro que, assim, o que tá rolando ali é, olha, eu cala a boca aqui, e eu te pedi pra calar a boca, tu não calou a boca, então agora eu vou mandar você calar a boca. E, porra, mandar pessoas calar a boca não é algo que se faz num país democrático. Exato, exatamente. Né? Assim, é, se você é o Estado, você não manda ninguém calar a boca, né? Ainda mais no caso que não é, assim, o Léo tá num show fazendo piadas, né? O vídeo que mandaram o Léo tirar do ar, ele está num palco de stand-up, fazendo piadas de stand-up, pra pessoas que pagaram pra ver o stand-up, em um canal de um comediante, que só entra quem quer ver aquelas piadas. Então, assim, todo o contexto deixa extremamente claro que trata-se de uma encenação, trata-se de uma coisa num teatro, trata-se de uma ficção, trata-se de uma obra artística. Então, temos uma censura de obra artística, é isso que se trata. Tem um detalhe aí que eu preciso apontar pra vocês aqui. A coisa é bem mais séria do que parece e bem mais complexa do que isso. Por quê? Deixa eu tentar explicar da maneira mais clara possível. Tem uma lei chamada a lei do racismo, tá? Eu trouxe até um papelzinho pra colar aqui os números. É a lei 7.716 de 89. O que aconteceu? Essa lei foi alterada por uma lei de agora, que é a lei 14.532 de 2023. O que aconteceu? Essa lei, que é a lei do racismo, ela tem coisas importantíssimas. É uma lei fundamental, ponto. A gente não pode admitir que haja racismo, que é uma das coisas mais abomináveis que existe. Racismo, homofobia, transfobia, óbvio que isso não pode acontecer. Mas o que essa lei fez? Ela incluiu, essa lei de 2023, na lei do racismo, a chamada injúria racial, tá certo? Então, se você ofender alguém em razão da cor, etnia, raça, procedência nacional... Religião. Você tem uma pena... Religião tá no Código Penal, tá? Você tem uma pena alta, né? De dois a cinco anos. Mas o que essa lei fez, cara? Essa lei fez algo que, na minha opinião, é muito grave. Ela incluiu um artigo que é o 20A. E o que esse artigo 20A diz? Ele diz o seguinte, que se você cometer qualquer crime da lei do racismo, qualquer crime da lei do racismo, com intuito recreativo, de diversão ou descontração, a pena é aumentada em um terço até a metade. Então, deixa eu agora tirar o juridiquês de lado e vou explicar qual é o ponto. Primeira coisa que tem que ficar clara. Ninguém, em sã consciência, vai ser contra a lei de racismo. Ninguém, né? Transfobia, etc. Isso tudo tem que ser abominado. Mas qual que é o ponto? Imaginemos que eu seja um baita de um fascista, monstruoso, e eu vá, abro um canal no YouTube e faça apologia a crimes raciais. Dizendo, olha, não contrate pessoas de tal etnia, etc. Eu tenho uma pena menor do que se eu estiver fazendo uma piada. Eu vou explicar de novo. Interessante, né? Não, não, não é interessante. Isso pra mim é absolutamente chocante. Se eu falo sério, eu recebo uma pena menor do que se eu faço uma piada. E tá na lei isso. Então, qual que é o problema do Léo Lins aqui? Só pra deixar claro, não sou advogado do Léo Lins, nem sou criminalista, tá bem? Meu negócio é a área cível. Tô colocando isso aqui porque é uma questão que me preocupa. Qual que é o ponto, cara, que é mais grave? O Léo Lins não tá respondendo a um processo cível. Ele tá respondendo a um processo criminal. Então, a medida... O Ministério Público tá sendo atacado, do tipo, ah, um absurdo que o Ministério Público tá fazendo. O Ministério Público tá cumprindo a lei. Ele tá sendo acusado da prática de um crime grave, que é o crime de racismo. Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura cível, do tipo, ah, não, você não vai poder sair, você vai ver só... É tipo assim, você pode estar querendo sair de São Paulo pra fugir da aplicação da pena. Então, é uma coisa muito séria. E é inafiançável também. Crime inafiançável. É crime de racismo. É um crime imprescritível. É um crime que a Constituição Federal colocou como um dos mais graves que existem. Então, é só pra que vocês entendam o absurdo disso aqui. A gente vai ter... Vai chegar no momento que o advogado vai ter que usar a seguinte defesa. Ó, o seu cliente tá sendo processado porque ele fez um show de piá, um show aqui, e fez algumas piadas. Aí você vai ter que dizer, não, não, não. Ele não fez piada, não. Ele falou sério. Porque ele vai pegar menos tempo de cadeia do que se ele tá fazendo piada. Então, quer dizer, se isso não for absurdo, eu não sei o que é. E aí tem gente que tem um argumento inteligente até. Eu converso com vários amigos meus, juristas... É importante ouvir os argumentos contrários pra até você pensar nas falhas dos teus argumentos. Isso. E aí tem a turma do direito nos bastidores. A maioria esmagadora mete o pau nisso. Mas em público não costuma falar muito porque... Porque pega a marca, cancelada e tudo mais. Tem um amigo meu que é promotor de justiça, é um cara muito bacana, e ele diz o seguinte. O objetivo da lei foi justamente impedir essa disseminação de uma cultura do racismo recreativo. Ou seja, acabar com essa ideia de que o racismo pode ser algo de brincadeira. Então, o objetivo da lei é punir mais gravemente isso. Eu entendo o raciocínio, é um raciocínio que tem base. Primeiro, que isso não deixa de ser desproporcional você punir quem tá brincando mais severamente do que quem tá falando sério. Segundo, quem fez essa lei não entende nada minimamente de sociedade e de arte e de humor. Eu falava pro Danilo outro dia, as pessoas não fazem piada com assuntos que não existem para que eles passem a existir. O problema tá posto, o elefante tá na sala, e as pessoas fazem piada. Então, uma lei dessa, eu arrisco dizer, ela vai ter um efeito contrário. Os comediantes que estão no topo, Danilo, Léo, essa turma que já tá, o Malmeireiro, essa turma que tá no auge aí, não vai ficar se arriscando a fazer esse tipo de piada. Não vai, porque vai pra cadeia. Agora, a molecada mais nova... Olha lá, hein? É, eu espero que não. Às vezes... Você acha que vai trabalhar mais, hein, Maurício? Essa molecada mais nova vai... Tu não, né? É o criminal que vai trabalhar. É o criminal. É o meu amigo Cury. A molecada mais nova vai fazer piada. Entendeu? Vai fazer mais piada ainda pra desafiar isso aqui. O problema não é fazer uma lei pra acabar o racismo. A gente tem que acabar o racismo pra que as pessoas parem de fazer piada. É de uma estupidez galopante imaginar que uma lei vai evitar que as coisas sejam ditas. Mas temos a lei. Então, não tem saída, não. Sim. E, porra, esse lance aí... Assim, por exemplo, eu ia comentar que... Ah, porra, o que tá acontecendo num show de stand-up é uma manifestação artística. Então, o cara tá... É como se fosse você ir assistir uma peça de teatro. Só que é um cara fazendo stand-up e a vibe talvez seja parecida e talvez seja parecida também com a de um filme e ninguém censura o filme. Mas aí é o Danilo que tá aqui, né? O filme do Danilo foi censurado também. Exato. Foi censurado também. E, assim, é interessante esse lance que, assim, a turma... A turma que tava batendo no teu filme era a outra turma. Então, agora, é... O que eu quero dizer é assim... Uma galera... Vai, os bolsonaristas estavam cancelando teu filme. Sim. E agora a gente tem uma... A galera lulista cancelando uma outra parada. Então, assim, tá todo mundo indo pro caminho de calar a boca sem se ligar. Exato. Eu acho. É, tá todo mundo caminhando pra calar quem é independente. Essa é a verdade. Uma das coisas que mais tá acontecendo é o bolsonarista aparecer e falar Faz o L! Não votou no Lula, aguenta a ditadura do Lula. Aí você fala... Do que você tá falando, meu amigo? Porque eu tô com o meu advogado aqui do meu lado que acompanhou todas as censuras, cerceamentos de liberdade e autoritarismo que eu passei tanto no governo da Dilma, do Lula, como do Bolsonaro. O Maurício sabe uma madrugada que eu saí correndo aí porque quase fui preso no governo Bolsonaro. Porque eles subiram a ordem de prisão para mim. Então, não é... É que o meu filme foi o caso emblemático. Mas isso vem antes. Uma vez, quando tava todo mundo lá junto, o Eduardo Bolsonaro, junto com o PT, votando a lei do fundão partidário, lembra? Cara, o Brasil quebrado na pandemia, as pessoas sem emprego, Igor. As pessoas sem dinheiro. Sabe o que esses caras estavam fazendo? votando para pegar o imposto que nós suamos pra trabalhar para que vá para o fundão eleitoral, para que o partido político dê dinheiro para o Bolsonaro, o Eduardo, o PT, o Lula. Ali ficou todo mundo bem juntinho pra votar. Ali tava o Eduardo votando do lado da Maria do Rosário. Tava todo mundo ali. Tava dos dois lados votando pra... Aí eu fui no Twitter, fiquei puto, xinguei. Falei, puta merda. Isso aí só vai parar a hora que alguém entrar lá e estapear esses deputados. Fiz uma figura de linguagem. Aí sabe o que aconteceu com o Carla Bolsonarista? Foi pedir minha prisão. Porque tu falou de estapear. Porque eu falei isso. Todo mundo só lembra do filme. Mas ali, eles foram subir. Sabe? Eles foram pedir para o STF me prender. Sabe o que aconteceu? O STF? Ficou interessante. Aí subiram para o Aras. O Aras pediu, primeiro, a minha prisão domiciliar. Lembra disso? Pediu a minha prisão domiciliar que eu não saí de Santo André. Pediu que eu fosse proibido de me aproximar de Brasília. Aí o STF negou. Quanta vez tu foi a Brasília? Eu ia muito pelo CQC, né? Mas, por exemplo, fui lá no passado pra fazer show, por exemplo. Mas ele proibiu que eu fosse pra Brasília. Subiu. O STF negou. O STF falou isso. Isso aqui é um exagero, mano. O cara tava no Twitter lá fazendo. Aí o Aras pegou e pediu, então, para que minhas redes sociais fossem banidas. Quem que colocou o Aras lá? É indicação de quem o Aras? Agora, quando a gente tá falando de censura, vem esses caras faz o L fingindo. Pô, o governo Bolsonaro meteu preso uma mulher que tava lá, que fez um outdoor, que era comedor de Pequi. Eles foram atrás pra ver quem fez o outdoor e prender. Por mais que odeie o Felipe Neto, que seja um mala do caramba, foram lá e encheu o saco do Felipe Neto pelas opiniões dele. Então, você vê que não é um problema de bolsonarismo e petismo. É os dois lutando pra que não tenha voz independente. Essa lei aí que passou teve participação de bolsonarista votando a favor dela. Então, assim, na hora do... Quando o cara tá na máquina, quando o cara tá... Você lembra, antes do... Eu vim aqui a primeira vez no Flow e eu explanei um monte de censura petista que eu passei. nos quatro anos de Bolsonaro, eu passei a mesma coisa. Por causa de tweetada, por causa de filme. Aí os caras não tem o que falar contra mim, vão pegar um filme de quatro anos atrás. É engraçado esse meu filme, Igor, porque a primeira vez do filme, os petistas estavam denunciando o meu filme. Depois entrou o Bolsonaro, eles foram num filme de quatro anos atrás e eles me denunciaram. Estavam pedindo minha prisão. O ministro da Justiça do Bolsonaro foi atrás de mim para ver se dava ali uma prisãozinha, uma pressãozinha. Então assim, como assim faz o L? É os dois, velho.